As Casas Bahia tem sempre dedicação total, você tem parcerias também, muito boas parcerias pra você sair ganhando, é verdade, parceria essa semana com o Ponex, né Weldon? Sem dúvida. Com preços especiais e uma condição também muito especial, tá? Aqui exclusividade, você vai encontrar só nas lojas das Casas Bahia, essa é a clock máxima, 7 peças com fundo usinado, Teflon 2, quanto é que vai sair o jogo com 7 peças, Weldon? Apenas R$ 178 a vista. R$ 178 a vista pra você, tá? Ó, tá até caindo como os preços estão caindo aqui nas Casas Bahia. Zero mais quatro? R$ 44,50. Gente, a primeira pra 30 dias, tem essa outra também, olha, com muito bonita, com essa pintura aqui, e com detalhe, novo botão libera vapor, você girou, ele libera o vapor, também com o Teflon e também com o fundo usinado. Quanto é que vai sair essa daqui, que é a Day by Day com 8 peças? Comente R$ 176. R$ 176? Sem entrada. Também numa condição especial? Quarto pagamento de R$ 44. A primeira? 30 dias. 30 dias. E tem a Pinedo Laser, que é essa aqui com 6 peças, inclusive com a panela de pressão, também com o Teflon. Quanto é que vai sair essa, Weldon? Apenas R$ 119. Gente, olha o preço. Mas se você quiser também, eles dividem pra vocês. Zero mais quatro? Quatro de R$ 29,75. Com a primeira? Daqui 30 dias. Daqui 30 dias. Então faz o seguinte, vem aproveitar essa parceria das Casas Bahia com a Panex. Em uma das lojas da Casas Bahia, que você vai encontrar, dá uma ligadinha, são mais de 300 espalhadas, tá? Quatro, dois, dois, cinco? Seis mil. Quatro, dois, dois, cinco? Casas Bahia, que tem dedicação total a você, tem também parcerias com a Panex. Vem. Vem. Vem.